Nós vamos de informação ao vivo, porque a polícia se enviu, prendeu um homem por um furto de veículo, isso gente, lá em Águas Claras. Mas aí você vai me dizer, Aline, isso aí é corriqueiro, né, esse tipo de prisão acontece todo dia, isso é rotina. Não, gente, o curioso desse caso é como o carro foi furtado. O autor desse crime usou um guincho pra levar o veículo embora. Gente, é isso mesmo, a Jéssica vai contar todos os detalhes pra gente, ela já está aqui a postos. Jéssica, bom dia pra você, pra sua equipe. Conta pra gente que história, que presepada foi essa daí. Oi, Aline, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral Manhã, nesta sexta-feira. Aline, esse crime aconteceu na segunda-feira passada, lá em Águas Claras, e esse criminoso foi preso ontem à tarde. E esse crime, né, Aline, chama atenção pela ousadia desse bandido, da forma que ele foi cometido. Primeiro, que tudo isso, gente, aconteceu em plena luz do dia, por volta das três horas da tarde, em uma rua que é bem movimentada, de águas claras. Então esse criminoso passa pela rua, encontra esse carro que estava sem as rodas, o dono não estava ali por perto, e ele tem essa brilhante ideia pra não dizer ao contrário de se passar por dono desse veículo. Ele pega uma chave, mexa, abre o carro ali, consegue acessar o veículo e decide chamar o guincho, gente. Então esse guincho vai até o local e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, a gente acompanha essas imagens agora juntos. Então a gente vai ver que esse criminoso, ele está vestido ali com a camiseta, calça jeans, ele entra no carro com o guincho já lá, o carro já estava sendo rebocado. Então ele entra ali no carro, se passa realmente por dono e o carro vai realmente até a casa desse proprietário. O guincho leva o veículo até lá. E depois, Aline, pra completar essa história, esse criminoso decide vender o carro em um site famoso ali de anúncio, de compra e venda de veículos, de outros objetos também. Então ele decide publicar a venda desse veículo, só que pela metade do preço que geralmente é anunciado no mercado de veículos. A polícia militar, a polícia civil, já com registro de boletim de ocorrência, já do proprietário desse carro, começa ali a pesquisar pela internet e encontra esse carro sendo vendido pela metade do preço. E aí, claro, eles desconfiam, conseguem ter a identidade do dono dessa publicação e quem era? Justamente esse homem que aparece nas imagens vestido de camiseta, de calça jeans, entrando nesse carro que já estava sendo rebocado. E praticamente ali, depois de uma semana, esse homem finalmente foi preso, Aline. Ele vai responder aí por furto, deve passar por uma audiência de custódia nos próximos dias. A gente torce que ele continue detido. Agora, de onde que ele tirou essa ideia, né, Aline? De se passar ali por dono desse carro, achou que o proprietário não iria sentir falta, porque o veículo estava estacionado, sem as rodas, chamou o guincho. E o pior é que o guincho realmente entregou esse carro na casa dele. Ele decide anunciar, mas ainda bem que não deu certo. Esse carro já foi recuperado e esse criminoso foi preso. Aline? Jéssica, eu moro lá em Águas Claras e isso aí é bastante comum. Às vezes não tem garagem para todos os veículos, né? Esse morador aí deixou sem as rodas, vai ver, fez a troca ali, não tinha onde deixar esse veículo. E aí deixa nessas vagas, né, perto do prédio onde a pessoa mora. E aí o que que acontece? Passam ali, colocando aqueles papéis no para-brisa, às vezes fica aquele acúmulo de papel. Então o que que o bandido olha? E ele já saca, né, que é um carro que está ali sem ser usado. Ele passa um dia, passa no outro, vê aquele veículo ali, sabe que não está em uso. Até o dia que ele tem, essa ideia brilhante igual esse daí teve, de chamar um guincho para furtar o veículo, né? E é impressionante porque não chamou a atenção de ninguém. O veículo já está ali parado há muito tempo, está sem as rodas. Ele vai ali às três horas da tarde, consegue sair com esse automóvel sem chamar a atenção. Anuncia, né, nesses sites de vendas por um preço bem abaixo ao de mercado. E achou que a situação ia ficar boa para ele. E ainda bem que a casa caiu. Outro detalhe, Jéssica, que a gente tem que chamar a atenção, são sobre esses anúncios, né? Quando você está lá na internet pesquisando o preço de um carro, de um veículo ou de qualquer outro produto, gente, está muito barato? Está muito ali, com preço muito em conta? Desconfia, porque pode ser uma cilada, pode ser uma pegadinha. Ninguém vende um produto para perder. Ninguém está ali querendo perder dinheiro. Então, desconfia, né, Jéssica? Porque isso, a gente já noticiou aqui, isso é bastante comum e a pessoa que compra também pode responder, né, Jéssica, criminalmente. Exatamente, viu, Aline? E por receptação, né? Porque eles não têm ali o realmente comprovante de que eles fizeram essa compra. Porque muitos produtos nesse site, não só nesse site famoso de compras e vendas, mas também pelas redes sociais, muita gente acaba anunciando produtos que são furtados, roubados, até mesmo ali na Feira do Rolo, em Ceilândia, até mesmo na Feira dos Importados, a gente já fez diversas reportagens em relação a isso. Mas também, Aline, a gente chama a atenção que muitos anúncios, os produtos nem existem. É o famoso golpe. E durante a pandemia, a própria delegacia de crimes cibernéticos aponta isso, que esses crimes cometidos pela internet cresceram bastante ali desde o início da pandemia, em 2020, 2021, 2022. Acredito que também não será diferente, porque muitas pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, acessando a internet, começam a pesquisar celulares, televisões também, ali relógios. E aí acabam encontrando esse preço bem abaixo do mercado, fazem esse depósito, fazem esse PIX, e, claro, não recebem esse produto. Esse produto sequer existe. Então, realmente, é necessário muita atenção de todo mundo de casa. E se você passou por essa situação, registre um boletim de ocorrência, né, Aline? Procure a delegacia mais próxima. É o mais certo a fazer, Géssica.